Estamos acabando o mês das férias, mas o Gato Planejados não entrou de férias porque sempre pensa em você. Por esse motivo, você já pensou fazer uma cozinha completa, uma cozinha planejada por apenas R$ 1.990? É isso mesmo que você ouviu? R$ 1.990, ou então em 12 vezes de R$ 199, o Gato Planejados faz para você. Se você tem um espaço pequeno na sua casa, como ficou isso aqui, você pode fazer uma bela cozinha, aproveitando todos os cantinhos, do teto ao chão, fazendo uma cozinha perfeita para uma casa pequena. Como você pode fazer uma casa bem grande, tem que correr para cá para o Gato Planejados porque eles vão dar as melhores opções para você. E se tem preço baixo na cozinha, também você vai encontrar preço baixo no quarto, vai encontrar preço baixo também lavanderia, banheiro, sala, o que você quiser eles fazem para você. E se você tiver um orçamento de uma outra loja e trouxer para cá, eles cobrem também. Sabe quanto tempo de entrega? 30 dias úteis, olha só que vantagem para você. E outra, se você comprar aqui a sua cozinha planejada, você vai levar um brinde para casa, que é corrediças e dobradiças com amortecimento. Em outra loja você pagaria por isso, aqui não, você vai ganhar de brinde porque você é cliente de ponto de venda, eles sempre pensam em você. Fora isso, o financiamento é próprio da loja, pode ser com cheque, pode ser com cartão, e eles não fazem consulta ao SPC Serasa. Se você está com problema financeiro, tem que correr para cá que eles fazem tudo muito bacana para você. Corre para cá, é na esquina, muito fácil, da Salgado Filho, número 1773, junto com a Praça Wilson Ramos, é muito fácil chegar aqui. Corre para cá, o telefone é o 26007043. Vou repetir, 26007043. O Gata Planejados, vem para cá.